Posso brincar tu, posso deixar tu Tem que descer na olaria de Deus Pra ser vaso, tem que ser barco Tem que descer na olaria de Deus Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desça a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco Não volta o barco pra queimar O goleiro está aqui e já começou a trabalhar Tenho vaso cheio neste lugar Vem da olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desça a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, bota o barro pra queimar O voleiro está aqui e já começou a trabalhar Tenho vaso cheio neste lugar, vem da olaria de Jeová Tenho vaso cheio, Deus vai te usar, vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar, dessa casa do voleiro Deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, bota o barro pra queimar O voleiro está aqui e já começou a trabalhar Vai cair, vai cair Aqui nesta igreja já posso contemplar um homem de branco que acabou de chegar Seus olhos são como chamar de fogo, o teu trono é de poder Ele hoje está aqui pra fazer o inferno estremecer Vai cair, vai cair Fogo santo, lavareda, hoje aqui nesta igreja o fogo santo vai cair Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Fogo santo, lavareda, hoje aqui nesta igreja o fogo santo vai cair Quem é que chegou o inferno, curado vai ficar Porque o homem dos milagres já está neste lugar Quem é que chegou o beijo de arco, hoje vai se consertar Fogo santo está aqui pra tua vida renovar Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Fogo santo, lavareda, hoje aqui nesta igreja o fogo santo vai cair Vai cair, vai cair Fogo santo, lavareda, hoje aqui nesta igreja o fogo santo vai cair Vai cair, vai cair Fogo santo, lavareda, hoje aqui nesta igreja o fogo santo vai cair Vai cair, vai cair Fogo santo, lavareda, hoje aqui nesta igreja o fogo santo vai cair Vai cair, vai cair Fogo santo, lavareda, hoje aqui nesta igreja o fogo santo vai cair E contempla-lhe o mar Na frente de Moisés Deus